E aí, por que que tu saiu da CNN, cara? Eu não saí! Eu tô zoando. Mas não, tem um monte de gente que ainda me pergunta, sabia? Aí eu falo, galera, tô lá, gente, de segunda a sexta. Por que que eles falam que você saiu? Não, porque lá no começo eu tive, enfim, um problema, né? E aí eu saí do programa no qual eu estava naquele momento, que era o grande debate. Mas aí a gente conversou, eu e a CNN, a gente entrou num consenso de que eu seria melhor aproveitada em outro formato de programa. E aí hoje eu tô num programa que me satisfaz, que é o CNN Tonight, que é muito legal. Assistam o CNN Tonight, segunda a sexta, às 11h20 da noite. E que tá olhando o canal junto aí. É, eu, o canal e a Mari, é bem legal. Ah, é? Que foda. É. E a gente discute vários temas, é também super leve, é um bate-papo. Assim como vocês fazem aqui, a gente faz lá na televisão, entendeu? É só na TV que passa? Passa no YouTube também. Ah, legal. Passa no YouTube também e os programas ficam gravados. Então tem, puta, programa de tudo quanto é tema. Sim, que o pessoal pode acessar. Tem coorte, é bem legal. Pô, fala demais. E como é que foi essa abordagem aí pros caras te levarem pra CNN? Tá, foi assim. Eu era advogada criminalista. E de vez em quando eu tinha uma amiga jornalista que pedia umas ajudas, assim. Porra, aconteceu isso. Porque o direito penal foi muito pro centro do debate político, inclusive em virtude dos acontecimentos recentes no Brasil. E ela me tirava umas dúvidas. Um dia ela falou, cara, a gente vai ter um debate sobre política de drogas. Na época era de outra emissora. Ela falou, você topa participar? Eu falei, topo. Porque é o tema da minha dissertação de mestrado. E aí eu fui, participei, fiz lá o debate. Fui embora. Um dos diretores da emissora na época falou, porra, legal. Achei bom o trabalho e tal. E um dia me chamaram pra essa outra emissora, pra eu ser comentarista. Eu já tinha saído do escritório onde eu trabalhava pensando que seria legal trabalhar com comunicação. Eu sempre dei aula. Era o que eu gostava de fazer. Eu queria romper a bolha. E aí eu falei, pô, pode ser. Vamos lá gravar. E fui, gravei três pilotos. Fiquei super à vontade. Falei, cara, talvez seja isso. Só que eu não achei o formato do programa tão legal. Achei meio sensacionalista demais. Achei que não tinha espaço pro tipo de abordagem que eu queria fazer. Que é uma coisa com mais conteúdo. Eu gosto de me preparar. Enfim, em respeito às pessoas que estão lá assistindo. E aí eu falei que... Acabou de falar que a gente não respeita a nossa audiência. Não, não falei isso. Os objetos das nossas discussões são absolutamente diferentes. E no teu caso... E você se prepara pra sua audiência, sim? Não, um pouco. Se prepara? Claro que sim. A forma como vocês discutem, ela não é sem querer. Ah, tá. Mas aquilo estuda. Então, não. Mas aí são propostas diferentes. Pro que eu ia fazer... Você é total preciso estudar. Sim, claro. Estudar. Eu também não lia um texto pra vir aqui conversar com vocês hoje. Coisas diferentes. E aí a CNN apareceu com essa proposta. Num primeiro momento era de debate. Mas o debate, na minha visão, se desenrolou pra algo que eu não achei tão legal. E aí a gente criou o CNN Tonight. Então foi assim. Entendi. Coisas da vida caminhando. Realmente, a sensação que eu tinha em algumas edições do Grande Debate, até conversei isso com o Augusto, que, não sei, parecia que ele acabou se tornando um retrato do Twitter, sabe? Um troço meio time de futebol. É. Sabe? Eu acho... Enfim. Quando você... Vamos lá. Imagina que a gente esteja discutindo aqui um assunto. Imagina que a gente entre num ringue pra lutar MMA. Tem regra. E se a pessoa... Se um dos lutadores enfia o dedo no olho do outro, o cara fica meio tipo... Ou você sai do ringue e fala, brother, não dá. Nesse nível eu não vou discutir. Ou você entra nesse jogo. Agora, quando você tá debatendo sobre assuntos que você considera relevantes, entrar nesse jogo é prejudicial. Porque você tá alimentando uma dinâmica que contamina o debate público e que eu considero que pode nos levar pra uma sociedade pior. A gente vai afundar no buraco. Então, quando eu percebi que não era o tom que eu queria, eu falei, não. Isso não, pra mim, não funciona. O pessoal na cena incentivava esse tipo de tom? Não. Foi coisa dos próprios apresentadores ali no momento que eles sentiram a pressão. Se você já assistiu o Grande Debate... Eu assisti vários, inclusive. É, então acho que você pode ver... Não foi só por conta do tom, foi por conta do episódio, né, específico. Ah, sim. Especificamente, é. Eu tive um episódio que eu fui... Enfim, eu tava debatendo com uma pessoa e o mediador entrou no meio do debate e aí eu comecei a debater com o debatedor e com o mediador e eu falei... Caralho! Tipo, dois contra um. Por que que o mediador entrou no debate? Aí você vai ter que perguntar pra ele. O que que era? Você pode falar, né? O Reinaldo Gotino. E o... E o cara que você tava debatendo? O Tomé Abduch. Brigou esses dias na Jovem Pan. Nossa, foi ridículo, cara. Muito ridículo. Isso eu não vi. Feião, mano. Muito feião. Puta, cara. Primeiro... Nossa, parece duas... Cara, primeiro o cara foi levantando assim com o maior peitão, chegou levando um soco na cara e caiu no chão. Ah, foi... Ah, tá. Tô ligado. Não tô ligado. Não sei... Tô ligado, não. Não foi com o... Com o Grimbald, não, né? Não, não. Não, esse foi outro episódio. Com o André Marinho, lembra, né? Marinho, que veio aí, que a gente tomou um uísque foda. Então, ele deu um soco na cara do cara. Era um soco bem feio, desculpa, André, foi feião, mas tudo bem, eu entendo que você não tava no ringue, mas... E aí, pra parecer duas crianças, cara. Pra parecer duas crianças. Exato. Tipo, é... O cara caiu no chão, ficou se estribuchando, ficou se chutando. Caralho, não acredito. Ainda foderam o braço do Emílio. Foderam o braço do Emílio? Hoje ele chegou... Sério? Ele tava penduradinho, assim. Mas o Emílio ficou sentado ali do lado? É que hora? Ele tomou um negócio lá. Ele tomou chegar pra lá. Pô, mas aquilo já deu uns foder... Tá velhinho, super velhinho, cara. Caralho, que doideira. Porra, então, o único que se fodeu mesmo foi o Emílio. É. Sacanagem, né? Praticamente. Bom, mas com certeza o programa dele dá audiência pra caralho. Ele gosta de render o bloco. É. Tem dessa também. É um sacrifício, um braço ali, um braço aqui. É, o braço ali, né? Ou ele metou a tala só de sacanagem também, né? Fazer um show, né? Explorar mais tempo. Não é até vivo na memória do... Chegou a ter briga lá no grande debate, assim, Gigi... Não que eu saiba. O máximo que foi era umas paradas, tipo, ficava atacando a honra da pessoa, a moral da pessoa. Mas aí eu já não tava mais, né? Tu não tava, mas... O que que se sentia que naquele momento que você tava que tipo, coisas que as pessoas falavam, que falavam, pô, isso aqui passou do limite profissional. Tentando uma parada pessoal aqui. Cara, qualquer tipo de tentativa de te desestabilizar com ataques pessoais, então é tipo de ofensa falando em, ai, vigarista ou mau caráter, é porque a pessoa não tem argumento pra debater, sabe? E aí, porra, né? Aí a gente vai ficar lá pra dentro. A tua testa tampou um tempão, né? Hã? A tua testa ficou um tempão. Fiquei... Não fiquei tanto tempo. Ah, ficou sim. Duas semanas? Porque se... Exato, mas se sou eu no teu lugar lá, acho que eu te saí no terceiro dia. Mas é que eu acho que a emissora tinha acabado de estrear. E tava um hype, né? Não, e a questão é, você vai aprimorando as coisas, né? Então você vai caminhando e vai ajustando, vai aparando arestas. E é uma tentativa. E eu nem tô aqui pra fazer um juízo de valor se o programa deveria ou não existir. Ele pode existir. Ele acabou, né? É, acho que não tem mais, se eu não me engano, tá? Eu acho que o modelo mudou agora. Mas a questão é, mesma coisa da Jovem Pan. Cada um faz o programa que quiser. As pessoas escolhem o programa que elas quiserem. Eu faço juízo sobre se eu vou participar ou não. E aí a minha parada é, eu quero fazer uma coisa diferente. E a gente conseguiu construir uma coisa diferente. Que bom. E aí a gente seguiu. Mas a parada do hype foi muito emblemática também, porque a CNN estreou bem naquela primeira semana de isolamento. Então acho que começou o isolamento, tipo, sei lá, dois, três dias depois estreou o debate, né? A CNN estreou no dia 15 de março de 2020. Eu estreiei no dia 16 de março de 2020. Pra vocês terem ideia, no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a pandemia. Ou seja, todo mundo foi pra casa e ninguém tinha que estar todo mundo trancado em casa e estreia um canal novo de notícias. Na internet, né? Na internet, na TV, multiplataforma. Aí a audiência foi muito grande até. No final acabou sendo bom, né? Porque pra você foi uma visibilidade grande. Foi uma chance do meu discurso ter uma visibilidade maior. Você entrou na hora certa, no lugar certo, no momento... E falando o que eu acredito. Então todos os meus vídeos no Grande Debate têm discursos que eu assino embaixo. E isso é ótimo, porque as pessoas puderam conhecer a minha forma de raciocinar. Então, puta, muito legal. E agora podem ainda mais, porque eu tenho um programa diário no qual eu vou muito além das discussões que a gente fazia no Grande Debate. Porque a gente consegue variar pra caramba. E aí E aí E aí E aí